Fizemos bem, vamos controlar, vamos vencer Brasil, vamos Brasil, quem sabe a gente sonha com o pódio brasileiro, vai-te embora Márcio, Cleitowski é o terceiro, só dá Brasil nas três primeiras posições, seria o primeiro pódio brasileiro, pneu totalmente gelado ainda, vamos para cima, Márcio é o primeiro, Favio é o segundo, Cleitowski é o terceiro Gente, se ajuda, hein, se eu ver que o cara está chegando muito no Cleitowski, eu juro para vocês, às vezes eu deixo o Cleitowski passar, mas seguro o Cleitowski que vai embora se estiver errado E essa não Aqui é usado de pé embaixo, primeira volta, quinta Márcio Pegar bem o lado verde Volta Márcio, volta Márcio, volta Márcio Por fora, vamos embora Olha o Rali Dakar Começou o Rali dos Brasileirinhos Começou o Brasil na BMW Olha o Márcio, rapaz Cleitowski vai colando, hein Segura Márcio Segura Cleitowski segura a galera lá atrás Tá bonito, tá bonito Tá bonito a disputa dos brasileiros Tem que cuidar desse Junior aí, esse Tuga Que tá colando no Clay Essa aqui tem que ser em terceira, velho Agora aqui pode ir para o Abaço Vambora, meu povo Acelera Quinze minutos para acabar Quinze e quarenta, na verdade Salve forte, player Brasil o primeiro Brasil o segundo Brasil o terceiro O Cleitowski Segura ele, Cleitowski Segura que eu acredito O nosso Márcio do céu Márcio do céu Márcio do céu Vambora Vambora Vamos lá Estamos correndo com o BMW 235i Está dando por enquanto Brasil 1, 2 e 3 E o Márcio para a quarta Eu acredito, Márcio Vamos, vamos Acredito no Clay E o Clay Tóvis Que atacando o cara Nosso Clay Tóvis Que é o nosso Clay Regacione Regacione Pois daqui Pois daqui Pois daqui eu quero ver Os lances do Flamengo e Bahia Que está sendo polêmico Os fedores do Bahia Dizendo que está rolando um assalto Lá no Maraca Segura esse drift Não pode rolar não Pode rolar esse drift não O pneu vai para o saco A gente vai fazer uma volta ruim agora Inclusive 1, 3 e 8 O Márcio está colando O Clay Tóvis Que ele pode ultrapassar o cara Eu confio A live confia Empurra o Márcio Empurra o Clay Tóvis Que nosso Clay Regacione Para o Brasil ter um pódio Aqui no Aceto Segura, segura Segura a criança Segura, segura Bate em mim não, porra Vou te falar É brincadeira Bom, tome primeiro Vambora Desacelera não, Márcio Desacelera não, Márcio Desacelera não, Márcio E lá vem os Tuga Aqui é Brasil Sai fora Tuguinhé A gente gosta de vocês Mas aqui é Brasil Volta Márcio Não desanima Vambora filha Vamos Clay Tóvis Que chinela eles Volta Márcio Nem que eu tenha que segurar Os caras Volta aí filho Isso Curva perfeita agora Empurra essa porra Vou até abaixar Para passar mais ar Passa mais ar Passa mais ar Tira o vácuo dele Vamos Márcio Fez boa volta agora Vem não, cidadão Se vier aqui vai bater E você filho Que é Brasil Não vai passar não Se ele meter por dentro Ele vai bater Segura Segura Clay Tóvis Quase que ele roda Márcio vai encostar Márcio vai começar a encostar O cara quase rodou Márcio Segura aí Márcio Vou provocar aqui o cara um pouco Tentar fazer ele forçar A barra Começar a oferecer um pouco De espaço para ele Para ele cair num bait Entendeu? Tentar fazer ele forçar um pouco Tentar olha o tempo Tentar fazer ele forçar um pouco Empurra o Márcio Vamos Márcio Os caras lá atrás estão Começando a moscar Vamos Cleitóvski Que boa meu garoto Tá de boa se você vencer Meu querido O que importa é a gente ficar no pódio Não desacredita Márcio Esse cara vai fazer merda Ah o Márcio desconectou Acredita A gente vai honrar você Márcio Os brasileirinhos vão honrar Vou passar esse cara Bate embora Cleitóvski Vambora Salve Bitner É agora hein É agora hein É agora hein Vou começar a colar no Manoel O Tubinha safado Somos todos amigos dos Tugas Mas aqui é Brasil O pneu começa a dar uma Estrouxada E o carro traseira Vai-te embora Vai-te embora Cleitóvski Vai-te embora que eu seguro ele Cleitóvski Segura ele Cleitóvski Vambora 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 Tá bonita essa disputa brasileira Sai fora Tuginha Sai fora Tuginha Vambora Cleitóvski Vambora garoto Vambora meu garoto Cleitóvski tá em segundo É Brasil 1 e 2 hein Se tiver dobradinha brasileira Haha Sai daí Tuginha safada Seria a primeira vitória do Favinha hein No Race U Jusca alguém do chat Fazendo dobradinha Seis minutos pra acabar a prova Segura ele Cleio Acredito Cleitóvski começou a correr Brincar na verdade Com as panelas Do seu avô E da sua avó Fingindo que era um piloto E está para conseguir O seu primeiro pódio Favi Uma anta Que mostra para o mundo Que as antas também correm Cinco minutos e vinte Para a consagração Vamos Cleitóvski Vamos Cleitóvski Eu estou tentando Fazer a volta rápida Para o Cleitóvski Vim Mas se for o caso Se o cara estiver colando muito O que eu faço Eu libero Para ele vencer E seguro o cara Pensa não Mas o Cleitóvski está indo bem Segura a criança Calma não acelera Está na grama Beleza Segura, segura, segura Olha a zebra Ó Favi Ó Favi Ó Favi Apertei errado Empolgou o vento Tá louco Não é nem sexta-feira Não dirige Beba Opa, bandeira amarela Eu acredito Cleitóvski Não deixa Cleitóvski Fica na sua Meu garoto Fica na sua Que eu confio Dá uma freada Mais brusca Para o cara Que fica mais de boa O famoso crash test Fazer um driftzinho aqui Para ir mais rápido Nossa senhora Errei a marcha Toca o drift Joga o ceste No volante Também Joga Inclusive as granadas Com uma senhora A gente Joga smoke Junto Três minutos Três minutos Faz a curva Vamos trazer no capricho Vamos trazer no capricho Fazendo capricho Você derrapa boa Garoto Cleitóvski Deu a distância Cleitóvski Vai colocando um segundo Em cima de Marcos Júnior Utuga Faltam Dois e quarenta Segura essa grama Normal Normal Volta 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 Está de boa Está de boa Está de boa Pneuzinho Para o saco O pneu Vai para o saco O pneu Está indo Para o saco O pneu Dianteiro Direito Está indo Para o saco Repito Volta Cleitóvski Eu vou segurar Eu vou segurar A autuga Para você Segurei o tipo Opa Ele deu Totó No Cleitóvski Ele deu Totó No Cleitóvski O safado Fica no ritmo Cleitóvski Vou beitar O Tuga Vou beitar O Tuga Pode confiar Aqui é Brasil Vem Cleitóvski Vem Cleitóvski Beitamos Beitamos Tuguinho Acho que vai enganar Nós de novo Isso aí tem mais de 600 anos Daqui a pouco Filho Ele achando Que vai conseguir Algo Cadê o Cleitóvski Ali Ali Boa Acredita É Cleitóvski Vou segurar Ele por você Segurei Segurei Ele vai pegar A grama Pegou a grama Pegou a grama Pegou a grama O Cleitóvski Que tal um Sete décimos Sete décimos Rodou 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 Foi Cleitóvski É o segundo Cleitóvski É o segundo Pode ser Dobradinha Brasileira Pode ter Dobradinha Brasileira Eu falei Que esse cara É rodar Uma hora Pneu indo pro saco Pode ter Dobradinha Brasileira Vai apontar Vai apontar Na reta Pega o boné Pode ir pra grama Pega o boné Pega o boné Da vitória A dobradinha Vai ser Brasil Pode tocar o tema Pode tocar o tema Aponta na reta Vem no capricho Para o Brasil vibrar Direto da live O Brasil faz Dobradinha O Brasil faz Dobradinha O Brasil é Dobradinha É dobradinha Para o Brasil Bandeira Quadriculada Para o Brasil É da live Do Favia De tudo É dobradinha Com Klein Regazzone Com Kletovski É a bandeira Quadriculada Do chat Vibra Vibra A pocão Vibra A pocão Agora ele está Em solo brasileiro Assistindo De sua casa Vamos a pocão Vamos a pocão Está errada A bandeira O pessoal Invadiu a pista Está todo mundo Maluco Me da o champanhe Me dá o champanhe Bonezinho 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 Do pódio da Pirelli O champanhe Vamos esperar o champanhe Kleitowski, champanhe, é, é, hoje a noite vai ficar pequena, vai ficar pequena, a noite será pequena, meus amigos, porque o Brasil venceu, bandeira quadriculada, bandeira quadriculada, que corrida, Kleitowski, você está louco, e minhas palmas também para o Marcião que quase chegou lá, quase chegou lá, essa corrida vai para o YouTube, essa corrida vai para o YouTube, você está louco.